Na terra dos altos confeiros Diante desta situação que estamos presenciando, enquanto igreja, vamos lançar hoje uma campanha para toda a nossa arquidiocese em unidade, para funcionar diariamente um restaurante que já existe aqui perto, para que as pessoas possam ter pelo menos o pão diário. Está muito no espírito daquilo que o Congresso Eucarístico Nacional deste ano nos propõe, pão em todas as mesas. Vamos ajudar encaminhando alimentos, também vestimentas para a paróquia do Pina, que fica aqui pertinho dessa área, e também para o barracão, que funciona na Rua do Imperador. E esses alimentos serão destinados, portanto, para essas pessoas carentes. Na terra dos altos confeiros Canta, meu povo, que é festa E põe em todas as mesas Amor, unha, uma, e festa A Canta, meu povo, que é festa Amor, um, e festa